Amar de Cristo Santificai-nos, corpo de Cristo Salvai-nos, sangue de Cristo E nebriai-nos Água do lado de Cristo Lavai-nos, paixão de Cristo Confortai-nos Ó bom Jesus, ouvi-nos Adoramos Teu Adoramos Teu Adoramos Teu Laudamos Teu Dominei Em Vossas chagas Escondei-nos Do inimigo Defende-nos Não permitais que nos separemos Na hora da nossa morte Chamai-nos Para louvar-vos Com Vossos santos Pela eternidade Adoramos Teu Adoramos Teu Dominei Adoramos Teu Laudamos Teu Dominei 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 Adoramos Teu